Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro reuniram-se na tarde desta quarta-feira na rotatória da Avenida Brasil em ato que celebra o aniversário de 200 anos da independência do Brasil. A manifestação começou por volta das 3 horas da tarde e seguiu até as 7 horas da noite. Milhares de veículos realizaram uma carreata de mais de duas horas de duração. A concentração foi em frente ao ginásio Lauro Imich e foi maior que a manifestação realizada no ano anterior. Nos organizamos através do comércio, produtores rurais, pessoas comuns e viemos às ruas para festejar os 200 anos da independência e também para mostrar para o Brasil que o povo não pode virar um povo comunista. Então, nós principalmente estamos aqui por Deus e pela nossa família e liberdade. Os apoiadores, quase todos vestidos de verde e amarelo, com camisas da seleção e bandeiras do Brasil, apontam que o ato diz respeito à luta pela liberdade e patriotismo. O povo brasileiro não estava mais tendo patriotismo. O jovem de hoje está aprendendo a gostar da bandeira brasileira e de defender o nosso país. Representa a nossa liberdade, né? Nossa liberdade em primeiro lugar. Os atos favoráveis ao presidente neste 7 de setembro aconteceram em todo o país. Em Brasília, foram mais de um milhão de manifestantes que foram às ruas declarar o apoio ao atual presidente.